Olá, você que acompanha o canal aqui se fala de Santos, eu sou o Valerlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui com vocês para a gente falar de Santos, né, porque nesse canal se fala de Santos Futebol Clube, eu tenho a honra, prazer e a honra de ter participando conosco aqui o advogado, doutor Vladimir Bonadio, filho do bom, doutor, prazer ter você aqui batendo esse papo conosco aqui para a gente falar um pouco de Santos Futebol Clube, de eleições, né, ou melhor, de eleição, a eleição do Santos Futebol Clube, que vai ser só no final do ano, só em dezembro, mas chapas, pretensos candidatos, né, todos já estão se movimentando, obviamente, o movimento político do Santos já começa a florar aí, principalmente, nas redes sociais, prazer ter você aqui, viu? Certo, prazer é meu, primeiro, boa tarde, prazer em vê-lo, faz muito tempo que não nos falávamos, sempre um prazer em vê-lo ser um grande amigo, carrego você sempre no meu coração, e conversar com você de Santos, de futebol, é sempre um prazer, nossas resenhas sempre rendem bastante, eleição, clube grande, como qualquer um, interesse político, é como festas, né, você começa muito antes já a vivenciar essa experiência, né, toda essa questão aí já influencia no dia a dia do clube, do torcedor, muito antes da eleição de fato. Verdade. E uma coisa que a gente, né, nossa, a torcida, obviamente, quem é sócio, que tem direito a voto, e todo mundo pensa que seja um processo tranquilo, um processo legítimo, né, pra evitar que aconteça, por exemplo, situações igual aconteceu no Vasco da Gama, que uma eleição vai pra justiça, e tem muitos fatores que levam uma eleição com a justiça, né, pra, pra, pros tribunais, por exemplo, é, coisas que não são preenchidas, ou coisas que passam despercebidas, talvez pela comissão de eleição ali, né, a candidatura de alguns candidatos, é, às vezes ele não tá apto pra isso, né, você vê que nós tivemos aí, é, e eleição de futebol é igual a eleição no Brasil, né, eleição no Brasil se assemelha muito, você vê, o atual presidente ficou um tempo inabilitado, inapto, né, pra poder participar das eleições, e foi liberado no último ano e ganhou a eleição, então isso acontece muito também nos clubes, eu acho que os estatutos, eles dão muita brecha, né, então, acho que tá, a gente tá aqui pra bater um papo, e o intuito desse vídeo aqui, você que tá acompanhando o canal hoje, é a gente explicar pra vocês, realmente, quem que pode se candidatar à presidência do Santos, quem não pode, por que que não poderia, se essa pessoa que não pode se candidatar, conseguir se candidatar e vencer, se pode ter algum problema lá na frente, se pode ter alguma ação na justiça, quem pode mover essa ação, um mandato de segurança, né, bloquear tudo, parar tudo, porque isso é um grande problema, Vladimir, se o cara ganha uma eleição e ele está inapto, um juiz pode ir lá e falar, ó, com base no estatuto, você não pode administrar, aí tipo, já vai automaticamente pro vice ou não, como é que fica, né, mas essas e outras nós vamos responder aqui com o Vlad, e será um prazer depois, faça o seu comentário, faça as suas perguntas, o Vlad, a partir de agora, vai ter participações semanais no canal Aqui Se Fala de Santos, falando de direito, direito desportivo, e principalmente, pra começar os trabalhos, vamos falar de eleições. Vlad, o Vlad, decorou aí o estatuto do Santos? É, assim, é difícil decorar, porque são muitas condições, mas, assim, o estatuto do Santos não foge muito ao de outras instituições esportivas, né, basicamente, você coloca no estatuto, né, os requisitos básicos pra filiação, como que vai ser a gestão dos, né, da propriedade, da questão social do clube, enfim, o estatuto tem que prever tudo isso, né, o nosso tema, hoje aqui, específico, é a questão da eleição, né, não é só isso que prevê o estatuto, mas o estatuto tem que ter por obrigação, né, na sua constituição, aí, prever as condições, os requisitos, né, básicos pra uma pessoa ser candidata à presidência, né, no caso do Santos, a fazer parte da gestão, né, a gestão do Santos é dividida, tem a questão da consultiva aí de contas, tem a divisão, né, de gestão esportiva, de fato, né, que tem a gestão representativa do clube, né, pra você fazer parte dessa, dessa comissão aí, dessa gestão como presidente e vice-presidente, a gestão de chaves e tudo lá, tem alguns requisitos, né, pra presidência, de fato, né, você tem que ter, como em todos os clubes, uma certa idade, né, no Santos, especificamente, são mínimo de 30 anos, de idade, você tem que ter um período de filiação no clube, né, no Santos são 10 anos, né, então você tem que ter essa filiação interruta, tá? Sócio, né, como sócio. Como sócio, você tem que estar como sócio, né, você tem que atender alguns requisitos legais de administrador de uma sociedade, ou seja, você tem que demonstrar capacitação, etc, né, tá em dia com os pagamentos, né, concordar com essa inclusão, né, nessa situação de administração, da chapa e tudo mais, firmando de próprio punho essa doença, né, e não ter sido membro de embaixadas, né, nos últimos três anos, né, ou imediatamente posterior a um mandato, né, ou seja, você não pode ter representado o Santos, né, nesses três anos anteriores ou posteriormente a um mandato, né. Então, esses são os requisitos básicos pra você poder disputar aí a eleição como pra função, né, de presidente e vice-presidente. Aí você faz parte da chapa, enfim. Lembrando que cada candidato, ele tem que ter ali um conjunto, inscrever um número de conselheiros, né, que vão fazer parte disso aí, enfim. E aí, ok, se forma uma chapa e aí faz o quê? Apresenta isso na secretaria do clube, né, até 20 dias antes, né, se eu não me engano, até 20 dias antes do prazo dele. Isso. Tem que respeitar o prazo, né, você tem que apresentar a chapa, essa chapa pode ser denunciada ou não pelos sócios, né, o Conselho Deliberativo vai ter que avaliar se não tem nenhum impeditivo e tudo mais, não havendo nenhuma denúncia até a data da eleição, a chapa tá validada e pode participar. Ou se não for respeitado os prazos, né, não tiver nenhuma indicação de impeditivo, de descumprimento requisito, a chapa também tá validada e pode participar. O que seria uma denúncia, baseado em que uma denúncia que poderia acontecer numa chapa que está se candidatando, por exemplo, uma coisa assim, básica? O cara não ter, por exemplo, o candidato a presidente não ter 10 anos de associação. Se ele não cumpriu o requisito de tempo como associado do clube, ou se ele não tiver a idade mínima, né, então pode ser denunciado aí o descumprimento do requisito básico, um deles, né, que a gente citou agora. Então, antecedentes, alguma coisa, antecedentes criminais, alguma coisa do tipo assim? Olha, especificamente como requisito para ocupar o cargo, não. Para você participar da chapa, não. Você não pode ter antecedentes para ser presidente. Dentre um dos impeditivos para você assumir o cargo, porque daí já é uma situação posterior à eleição, né? Você já deu entrada na chapa, passou, foi feita a votação, você foi eleito. Sua chapa, digamos, sua chapa foi eleita. Mas você, por exemplo, teve contas reprovadas no último mandato. Você foi vice-presidente de um mandato anterior, de outro presidente, e você teve aí as suas contas reprovadas naquele mandato junto com o presidente. Você não pode exercer o cargo. Pelo menos é o que dispõe aí o estatuto do clube. Eu estou te passando exatamente a letra fria do que diz o estatuto. Certo, certo. Ou seja, ele pode concorrer, mas ele não pode assumir. Em tese, não. Que é uma falha do estatuto. Concorda? É, não é bem uma falha, né? Porque ele vai ter o direito ali à defesa, né? Ele vai poder falar, não, olha, na verdade não foi aprovada, ou teve recurso e foi aprovada depois, enfim. Mas, assim, a denúncia pode ser feita pelas contas reprovadas, por exemplo, ou por uma condenação criminal, né? O que acontece muito é o seguinte, há interesses políticos, como você menciona. Então, às vezes, o cara teve uma denúncia criminal e não necessariamente ele foi condenado. Então, responder a um processo não significa que você está condenado. A condenação, de fato, o impedimento que se tem até, julgamentos das Cortes Superiores ficou bem famoso isso, né? Com o ex-presidente. Não existe condenação, de fato, sem o trânsito em julgado, né? Então, assim, enquanto não houver o trânsito em julgado daquela condenação, o que é isso? Não há possibilidade mais de interposição de recursos, né? Então, havendo a possibilidade de apresentação de um recurso, qualquer um que seja, que possa modificar essa decisão, você, em tese, não tem uma condenação de fato. Você tem aí, você está respondendo a um processo, mas você ainda tem o direito à defesa. Então, essa parte é uma parte legal, mas que tem que se tomar muito cuidado para não se fazer confusão. Às vezes, o cara está respondendo a um processo e não necessariamente ele é condenado. Ele pode ter sido julgado como prática delituosa ali, ele foi, em tese, condenado, mas a decisão não transitou em julgado. Então, ainda há recursos. Então, ele não está definitivamente condenado. E vamos lá, vamos supor, teve o processo, o cara se candidatou, ganhou. Ganhou. A quem que cabe, por exemplo, se sentir prejudicado? Quem perdeu, o derrotado na eleição? Ou o sócio, o torcedor, algum torcedor, ele pode mover alguma ação, alguma ação, algum mandado de segurança, alguma coisa assim, para impedir que essa pessoa assuma, caso... A gente fala, política é política, né? É o ato de conversar, às vezes tem um conchavo, vamos deixar ele cá e tal, mas um sócio poderia se sentir prejudicado, achar que o clube está sendo lesado? Por exemplo, entrar com uma ação por vários sócios? Não sei. Pode, pode. É assim, eu entendo, essa é a interpretação minha, tá? Eu sendo associado do clube, eu tenho direito de voto. Certo. Eu cumprindo os meus requisitos, estando em dia com a mensalidade, cumprindo as condições que o estatuto prevê para voto, eu tenho direito a me sentir desrespeitado para a eleição de uma pessoa que não cumpre os requisitos legais e está impedido de exercer o cargo. Então, eu posso tomar medidas, inclusive denunciar o comitê de gestão anterior, né? Porque a posse da nova chapa só é feita ao término do mandato anterior, né? Sim. Então, eu posso já de imediato ali tentar tomar alguma medida, né? No caso, buscar a justiça, mas o ideal é que quem entenda que o candidato tem esse impedimento conforme prevê o estatuto, ele tem que fazer a denúncia no Santos, né? Na diretoria e falar, olha, é, com certeza. Ou ele demonstra, né, que houve alguma falha ali, né, no procedimento eleitoral, porque também tem a previsão ali dos requisitos, a questão da votação, como é feita a votagem, etc. Então, o estatuto prevê tudo isso. Se não houver nenhuma anulidade nesse sentido, né, porque havendo falha no procedimento eleitoral, você anula tudo, né? Você vai ter que refazer todo esse procedimento. Agora, superado essa parte, se você entende que o candidato, por mais que ele tenha ganho no processo eleitoral, foi válido, ele tem algum impedimento, você pode denunciar esse impedimento, né? E fazer com que ele não assuma, de fato, o mandato que ele, em tese, ganhou. Mas aí tem que fazer uma prova robusta disso daí, como é o que a gente falou. Às vezes, não basta ele responder ao processo ou ele ter tido uma denúncia de, o que eu posso dizer, uma administração anterior. Tem que ser algo, como eu posso dizer, contundente que demonstre que ele descumpriu os requisitos legais ali do estatuto. Mas as contas reprovadas, por exemplo, isso, se for comprovado, se for comprovado, ela participou do processo, ganhou e tal, e ninguém falar nada, um sócio pode fazer isso, pode entrar com uma ação. Pode. Se eu não me engano, de cabeça eu não me lembro, mas se eu não me engano, está na sessão 13 do estatuto, onde fala os impedimentos para a pessoa que foi eleita assumir. E em um desses incisos, consta que a pessoa não pode ter tido contas reprovadas em um dado anterior, por exemplo, como você perguntou. Então, digamos que, como eu disse, se o cara participou de uma gestão anterior e teve conta reprovada, ele, em tese, está impedido de assumir a presidência do Santos. E o estatuto não fala um prazo. Ah, teve contas reprovadas no último triênio, como, por exemplo, tem lá a questão do requisito para ser candidato. No candidato, você não pode ter exercido a embaixada do Santos no último triênio. Nessa questão do impeditivo, não fala isso. Fala simplesmente que você não pode ter tido conta reprovada. Então, você não tem uma limitação de prazo. Se foi há 20 anos atrás ou se foi no último mandato, não importa. O que importa é que você não pode ter conta reprovada, por exemplo. Tem outros requisitos que impedem a pessoa de assumir. Então, tem essa situação. A pessoa pode denunciar, sim, pelo impedimento. Entendi, entendi. Então, são coisas que, assim, o eleitor e o sócio têm que ficar muito atentos. É óbvio que tem muita gente que vai divulgar, tem muita gente que vai abafar isso aí, mas existem casos aí, situações de candidatos, de pré-candidatos, que têm envolvimento na justiça, processos, mas é o que você falou. Se não é condenado, o cara está com a ficha limpa. Enquanto não houver a condenação de fato. O problema maior, Rodrigo, é o seguinte. A política em si, em qualquer área da sociedade, principalmente onde envolve dinheiro, em clube de futebol envolve muito dinheiro, a política tem aqueles entranos. Você acaba tendo negociadas, interesses e tal. Então, assim, é difícil de você desvincular isso, principalmente num clube de futebol, em que fica um grupo de pessoas muito pequeno que detém o poder ali, do clube. A pessoa que está no poder hoje, necessariamente, ela estará amanhã, se ela quiser. Ela vai ter poder para isso. Ou quem já esteve e comandou por muitos anos, antes teve uma gestão que ficou por muito tempo, no passado, a gente sabe disso. Esses caras estão sem poder. No Santos, no Corinthians, no Palmeiras, todos eles têm esse passado meio nebuloso. A gente não consegue nem saber até onde é o buraco, porque ninguém tem acesso. Então, esse é o ponto mais difícil. Se o Santos, o associado do Santos, não tiver esse interesse de preservar o grupo, porque o requisito básico, isso independe de previsão legal, é que você tenha um gestor que transpareça que é uma pessoa de bem, que quer o bem da instituição, independente se tem fim lucrativo ou não. Em tese, ele não tem salário, mas ele vai arrumar uma perninha se ele for um cara de marido. Então, o interesse do Santista teria que ser votar em pessoas de bem, que se mostram interessadas. É isso. Muito bom. Obrigado, Vlad. Obrigado pela sua primeira participação aqui, esclarecedora. Eu que agradeço. E aí fica o recado para os torcedores do Santos Futebol Clube, que fiquem atentos, prestem atenção, não acreditem em tudo. Tem canais sérios aí, tem veículos sérios que estão expondo. Procure investigar um pouco o seu candidato, coloque o nome dele na internet, dê uma olhadinha no Google, já ajuda muito. Entra no site do Tribunal de Justiça, coloque o CPF da pessoa ali, tenta descobrir o nome da pessoa ali, coloca. Isso aí, rapidamente, nas campanhas, vai aparecer de tudo. Mas o ideal é que você faça esse trabalho para não ficar sendo iludido também por pessoas. E a gente está aqui, obviamente, para mostrar quem é quem no jogo do bicho na eleição do Santos Futebol Clube. Vlad, um abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, um prazer em revê-lo. Fique com Deus.